A Comissão de Direitos Humanos é sempre uma comissão de resistência. Nesses tempos temos que resistir ainda mais. E quando a Comissão de Direitos Humanos se une à frente parlamentar em defesa da convivência com o semiárido, não há como não pensar em resistência nesses tempos. Eu tive, Veras, a satisfação de ser delegado federal no Ministério do Desenvolvimento Agrário, no segundo governo do presidente Lula. Então, isto que a companheira do Norte de Minas falou agora, das cisternas e das cisternas, que na época nós achávamos que a ASA estava doida, a ASA falava em um milhão de cisternas, nós falávamos um milhão de cisternas, e nós passamos a meta. Então, é bom lembrar que foram tempos em que nós construímos políticas públicas e víamos as políticas públicas fazer o efeito em cada região. Falo isso de Minas, imagino vocês também no Nordeste, na Bahia, o mesmo sentimento de estar ajudando um povo que resiste também no sertão. Mas, além da cisterna, o programa Luz para Todos, o Bolsa Família, fizemos agora, semana passada, uma reunião também na Comissão de Direitos Humanos sobre Bolsa Família. E há uma diminuição muito grande do número de pessoas que já estão na fila porque não conseguem receber Bolsa Família. O Minha Casa Minha Vida, tivemos outra reunião também na Comissão de Direitos Humanos, impressionante. Para o ano que vem, a previsão orçamentária é, no máximo, para continuar algumas unidades que estão ainda por terminar, mas nada de novo. Então, também será um programa em que o governo atual está terminando com ele. Fora a questão da reforma agrária, o governo que está aí, ele colocou para monitorar o INCRA quem é contra a reforma agrária. Aliás, é uma característica desse governo. O ministro da Educação é contra a educação, contra as professoras, contra as universidades. O que vai para o INCRA é contra a reforma agrária. O que vai para a saúde é contra os mais médicos. É o governo contra aquilo que ele deveria estar tomando conta e exercendo políticas públicas. Por isso que eu falo que é hora da gente resistir. E essa resistência precisa aumentar cada vez mais. Aqui na comissão, presidente, vai vir um projeto também de lei de minha autoria, que teve muito sucesso em Minas Gerais e que eu apresentei agora aqui em Brasília e na Câmara de Deputados, que é um projeto que nós chamamos em Minas Gerais de PROP-QI. Na verdade, é um projeto que protege o cerrado como um todo e faz a proteção dos frutos do cerrado como um todo. O nome de PROP-QI é porque um professor da Universidade Católica de Minas Gerais escreveu um livro dizendo que o PQI é o rei do cerrado. Então, o livro e o projeto ganharam homenagem ao PQI. Mas é uma proteção geral do cerrado e também o estabelecimento obrigatório de políticas públicas de proteção ao cerrado e também de geração de renda daqueles que vivem do extrativismo na área do semiárido brasileiro. Então, eu peço também já o apoio de vocês, porque é também um projeto de lei que mostra resistência. E nós vamos resistir. Queria dar uma boa notícia que a Lava Jato, aquela que arquitetou também no Brasil este golpe que foi dado, que está acabando com os programas sociais, acaba de ter uma derrota no Supremo Tribunal Federal, porque fazia os métodos da perseguição e não permitia direito de defesa. Então, os tempos e a sorte estão mudando a partir da nossa resistência. E nós temos que ter fé, confiar e lutar. Grande abraço, parabéns, Vossa Excelência. Parabéns aos que vieram hoje também fortalecer a nossa frente, a cooperar do Norte de Minas. Obrigado. Obrigado, deputado Rogério. Convido agora a fazer uso da palavra Hebert Cavalho, secretário da Agricultura Física.